Eu não sabia, galera, que o Milley era isso, tá? Vejam esse vídeo, por favor. É um vídeo de campanha do Milley. O cara de psicopata dele é ótimo. Destrução! 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 Detalhe pro Martel do Torque. Ah, um bando de liber-bobo ali com aquela cobrinha nas costas. Tem que dar um abraço afungado na loirinha ali, né? Ninguém é de ferro. Eu lanço o seguinte, aí eu fui assim, isso aqui é bizarro, né? E esse cara favorito a vencer as eleições de um país nada desprezível como a Argentina. O Pirajá me falou o seguinte, ó, não para aí. Aquela caixa que ele recebeu tinha uma armadura e eu não sabia daquilo. Por favor, coloca no ar a armadura do cara. Veja que o Milley, ele usa... Mira que rico! Ele realmente usa... E esse cetro, qual é o simbolismo desse cetro? É um cetro bem elaborado, né? É, cara... Esse cara, ele é favorito a vencer as eleições presidenciais. Mas não, para aí. Você pode falar, ah, ele vestiu um dia, né? Não. Por favor, fala com o Bahia. Tem imagens de um comício em que ele discursa com isso. Eu não acreditei... Que rico! Que rico! Eu não acreditei quando eu vi um troço desse, cara. Porque é o equivalente a pegar o Paulo Cogos e lançar ele para o presidente. É. Ele conseguiu, Milley, dar alguns passos além do Bolsonaro. O Bolsonaro ainda usa terno. Sim! Olha só! Eu nunca vi o Bolsonaro vestido de Superman. Você chegou a assistir o filme lá? Assisti, claro, claro, claro. Como é que é o filme? O filme é um cara, ele vai parar num futuro. Num futuro em que, basicamente, as pessoas mais inteligentes param de ter filhos. E as pessoas mais... Que é o que está, talvez, acontecendo, né? As pessoas mais burras se reproduzindo. Estão reproduzindo muito, 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 muito. E aí os Estados Unidos ficam completamente burros. Completamente burros. E aí os Estados Unidos é administrado por um presidente que é o Camacho. E, basicamente, o país está passando por uma crise econômica gigante. As pessoas são completamente idiotas. Elas estão presas em idiotices o tempo todo. E aí, tem que lembrar que o protagonista é chamado a ajudar para resolver um problema central do país, que estava faltando comida. E ele descobre que o problema central que estava faltando comida é que eu acho que eles estavam tentando irrigar a produção com Gatorade, alguma coisa assim. E aí não funcionava. Estava matando as plantas. E se a gente trocar por água? Aí foi uma grande revolução que ele fez lá. Ele, portanto, era o mais inteligente da sociedade. Ele era. Foi descoberto. A população descobriu que ele era a única pessoa inteligente que tinha lá. Só que o presidente, que era o Camacho, ele fazia algumas coisas muito idiotas. Ele realmente era um idiota, o presidente. Só que o Camacho não é muito distante do Milley. O lance é o seguinte. O Milley e o Camacho não estão, vamos dizer, em graus de grandeza. Não, assim, eles estão já na mesma categoria. Eles só estão algumas... E está evoluindo esse fenômeno. Porque, assim, se o Milley foi nesse ponto, já já pode surgir num país mais esclambado que a Argentina. Sei lá, cara, eu vou... Qualquer um oligofrênico de fato. Isso. O cara não consegue falar. Isso. Ah, meu Deus, o grande é esse, cara. O conhecimento é hierárquico. Abaixo. E o cara... E, rapaz. E, assim, não é normal. Olha só, bota aí. Isso é de 2019. Bota aí o vídeo. E diz ter vindo da Liberlandia. Liberlandia, gente. Vamos lá. Meu Deus do céu. É o vídeo? Olá, sou o General Ancap. Vim da Liberlandia. Uma terra de 7 quilômetros quadrados entre Croácia e Sérvia. Um país onde não se pagam impuestos. Um país onde se defendem as libertades individuales. Onde se crê no indivíduo. E não há lugar para coletivistas e filhos de puta que não querem cagar na vida. Assim que, minha missão é cagar a patada selencula que inicianos e colectivistas e filhos de puta que não querem cagar na vida. Vamos por uma sociedade livre. Vamos por o ordem espontâneo. Vamos por os valores da liberdade. Viva a liberdade, caralho! Viva a liberdade! Eu acho que a Argentina está em ótimas mãos. O Bolsonaro é um sujeito muito mais sério do que o Milley. Muito mais sério. Muito mais sério que o Milley. E outro, o Bolsonaro tem só flertes com evangélicos não muito republicanos. Sim. Mas em termos religiosos ele também é. O Milley não. O Milley conversa com o cachorro dele que está morto. Você sabe disso, né? Sim. O pior, né? Você sabe, ele clonou o cachorro morto. Os cachorros que ele tem, ele tem um conjunto de clones do cachorro morto. Não, mas não é clone. Lógico que é, clone. Você pode clonar um cachorro que morreu hoje. Dá pra fazer isso. E ele fez isso. Ah, é isso? É. Ele tem um clone do pet morto. E aí ele conversa via os cachorros dele com o pet original. E o pet original coloca ele em contato. Acho que ele conversou. Procure aí, pessoal. Eu não sei se foi com o... Reagan. Acho que foi com o Hayek. É sério. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele conversou com o Hayek através dos cachorros. É, através dos cachorros. A linha sucessória de cachorros. Foi, 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 foi. Exato. Mas o Hayek não é um cachorro. Não, mas o cachorro... É que o cachorro tá lá, entendeu? Tipo, ele pode falar... Tipo, Totó! Acha o Hayek! Vai, acha o Hayek! Vai lá! Olha lá o Hayek! Cara, esse cara... É o presidente da Argentina. Tem duas coisas que assim... Domingo, né? Com essa eleição. Domingo. Primeira coisa, sim. Segunda-feira a gente não vai estar amanhecendo com o Millet presidente. A esquerda argentina tem que ser muito ruim. Para as pessoas terem procurado refúgio num cara desses, né? E realmente a situação econômica é horrível. Os caras destruíram um país que... Sabe, se você botar no papelzinho... Não tinha... Sabe... Não tinha muito motivo para dar errado. A Argentina não tinha tantos motivos para dar errado. É um país... A gente já comentou muito sobre a Argentina aqui. É um esforço de décadas. A Argentina fundou o total. É um esforço muito... Assim, os caras tiveram que lutar bastante para ferrar a Argentina. É um trabalho muito consistente. Ninguém consegue realmente copiar esse trabalho. Porque você fala assim... Pô, vai... Estou falando mal da Bolívia. Vou de novo. Deixar a Bolívia na merda... Pô, a Bolívia já está tudo cagada há muito tempo. A Argentina já foi um país de primeiro mundo. A Argentina já foi um dos dez maiores PIBs do mundo. A Argentina... A Buenos Aires era chamada Paris da América Latina. Era uma cidade lindíssima. Organizadíssima. Passando por um processo de industrialização. De repente veio o Perón. Aí veio a ditadura. Aí veio... Só uma... Só a cagada. Só a cagada. E aí... As pessoas estão desesperadas. Assim... Votar nesse cara é um ato de desespero. Só que... Como é que vai explicar para as pessoas? Tinha aquela Bullish lá? Ah, isso que eu ia dizer. Tinha um candidato que fazia sentido. Tinha. Mas é o argumento deles. É mais ou menos um argumento sobre Alckmin e tal. Tipo... Esse aí é mais um do sistema. Como diz o Millet. De la casta. Ah, é da casta. Da casta dos políticos. Então... Inclusive acho muito engraçado que o Eduardo Bolsonaro repete isso aqui no Brasil, né? Não, é a casta. Vamos enfrentar a casta. Casta o quê? A família inteira dele é de políticos. O que você está falando, Eduardo? Assim é...